É uma marchinha, dá-lá! Dá-lá! Até para os seus tanos na revista no Coliseu! Dá-lá! Quando fui à tropa Era coisa boa Não havia miúda É só chitre e gruda Mas o dia apareceu Uma batidona do regimento Para fazer a recolta E o nosso juramento Só que o capitão mandava ela dar E o claro ficava logo olhar Ela era uma em tudo o que fazia E agora só marchar ela queria E toda a gente assim gritava Ela já marchava Ela já marchava E o seu jeito ao capitão E o camarote Ela já marchava com todo o pessoal Era doce E o bruxo é que ele faz Ela marchava com toda a mamãe Como com todos ela Ela adora ensaiar Marchar com ela É só o bruxo de ordem Vamos lá! Oh, bem-vinda! Tu não queres ir para a tropa na poliga? Oh, Mariana! Agora já não vai! Não podemos ir! Quando fui à tropa Era coisa dura Não havia niúga Mas um dia apareceu Uma tritona no regimento Para fazer a resulta E o nosso juramento Só que o capitão Mandava ela dar E o claro ficava logo olhar Ela era boa Em tudo o que fazia Agora só marchar Ela queria E toda a gente Assim ficava Ela já marchava Ela já marchava Do seu jeito ao capitão E ao camarote Ela já marchava Com disposição Era doce De frente até do lado Ela marchava Com toda a normalidade Porque com todo o gelado Ela ia ensaiar Batear que eu tô É só felicidade Isso! Anjo, alegria É festa do colar Só que o capitão Mandava ela dar E o claro ficava logo olhar Ela era boa Em tudo o que fazia E agora só marchar Ela queria E toda a gente Assim ficava Ela já marchava Ela já marchava Do seu jeito ao capitão E ao geral Ela já marchava Com todo o pessoal Era costa De frente até do lado Ela marchava Com toda a normalidade Hoje com todo o gelado Ela ia ensaiar Marchar com ela É só felicidade Lindo!